Toda minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel E me tira desta forma E me leva ao seu céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vi vida nos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E amar os seus primiches Eu me sinto tão seguro Aleluia No teu colo altíssimo Aleluia Não há pergolho Me importa Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Não há pergolho Para os filhos dele crer Aleluia! Aleluia! Não há ferrole, não há porta Se feche antes do nosso Deus Lembra quando estava Paulo em Silas na prisão O que aconteceu? O vovado da terra tremeu Perante a dificuldade, o mar se abre Não há ferrole, não importa Fique diante do nosso Deus Aleluia! 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 Não há ferrole, não importa Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Nem culpa Que se fechem de pé diante de nós Que a liberdade se acalma Não há doença Que se fechem de pé diante de nós Que se fechem de pé diante de nós Pois a palavra é pura É escuro para os que me creem Aleluia! 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 Amém. E a fome nem fez, pois eu estava com ele Um povo em pleno deserto, que não havia noite Uma tarde vinha no céu, mas tava com muita aquela gente E a fome nem fez, pois eu estava com muita almoço E a fome nem fez, pois eu estava com muita almoço E as guerras nunca deixavam, as roupas que mereciam Sapados não terminavam, pelo caminho de seguir Que Deus é esse, que está coberto, que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que está coberto, que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que está coberto, que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que está coberto, que fez o seu projeto no deserto Não vou entender o que é que não havia doido Quando a filha do céu passava com a vida dela, gente Eu vou entender o que é que não havia doido Quando a filha do céu passava com a vida dela, gente Não vou entender o que é que não havia doido Quando a filha do céu passava com a vida dela, gente E a accepts como a filha do céu passava com a vida dela, gente Que Deus é esse, oh, que está proverso, oh, que Deus é o seu, nós estamos no deserto. Que Deus é esse, oh, que está proverso, oh, que Deus é o seu, nós estamos no deserto. Que Deus é esse, oh, que está proverso, oh, que está proverso, oh, que Deus é o seu, nós estamos no deserto. Que Deus é o seu, oh, que está proverso, oh, que está proverso, oh, que Deus é o seu, nós estamos no deserto. O pessoal disse que se ele escapasse daqueles dois aprecer que ele teve Se ele escapasse, ele ia ficar com grande sequela Graças a Deus Ele está aí Não tem nenhuma sequela Porque esse é o nosso Deus Ele faz um projeto onde todo mundo desiste O mundo tem um problema que diz assim, pastor A esperança é a última que morre Eu discordo, eu falo com o mundo A minha esperança já morreu Ressuscitou ao terceiro dia É Jesus Cristo Amém Obrigado Em nome do Senhor Jesus